Tem 10 pessoas aqui no... We are live. Hey, guys, how are you? Então, pessoal do Instagram, vai lá pro YouTube, tá bom? Então, Chitterical, digita lá o nome da escola no YouTube que a gente tá fazendo a nossa live lá, tá bom? Simulada da Provical, ok? Dá uma olhada lá e abraço. Vou encerrar essa live aqui, tô esperando vocês lá no YouTube, ok? Tchau, tchau. Pronto. Explode o YouTube. Estão vendo a gente? Deixa eu ver. Já tá rodando já, né? O salvo tá na fita. Esperar o povo entrar aí. Waiting people? People. I'm scared, bitch. I'm scared. Ai, cacetada, velho. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir se o áudio tá bom, a câmera, tudo mais? Manda um joinha, manda um ok aí, só pra gente saber se tá tudo certo. Que já já o JP começa a chorar. Não, chorar não vou chorar. Eu vou errar. Vai entrar, vai entrar, vai entrar até um portunhol aí no meio dessa Provical, você vai ver. O Mike também tá aí já. O Mike é lá do Aeroclube, né? O Mike é do Aeroclube? Não lembro dele. É, acho que ele voou lá na CJ. Hum, tudo bom. O que eu tô vendo ali parece um cirrus. Hey, Flávio, how are you this evening? You good? Hey, guys. O pessoal tá entrando. Então, gente, o pessoal entra. Vou explicar rapidinho o que a gente vai fazer, tá bom? Gabriela também tá aí. Então, vou explicar rapidinho o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Vai ser um simulado legal. Vou fazer um simulado aqui com o JP, com o De Paula. E a gente vai fazer como se fosse a prova, tá? A gente vai fazer a parte 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco eu explico todas as partes. Eu vou aplicar a prova nele como se fosse um simulado. E depois de cada resposta, cada interaçãozinha dele, eu vou corrigir, tá bom? Eu vou dar uma resposta melhor, vou mudar um vocabulário e tal. Só pra vocês verem qual a dinâmica da prova. E também como que é uma correção. Como que você melhora a sua resposta. Porque todo mundo tem aquela dúvida, né? O que que é uma resposta boa? Quão grande a resposta é? Eu falei pouco, eu falei muito. Se eu falar pouco, eu perco ponto. Eu preciso dar pirueta pra tirar um ICAO 5. Qual que é a diferença do 4 pro 3? Onde que eu tô errando e tal? Então, o pessoal tá vendo que tá tudo certo. Então, vamos lá. De Paula, você já conhece a prova? Já. Já vi algumas coisas, mas se você puder repassar, acho que tem muita gente que nunca nem viu como é que é. Mas eu sei, ela é dividida em 4 partes, né? Minha primeira parte da... Eu não lembro os nomes, mas tem o Interactive Isapilot e tudo mais. Então, dá uma pincelada só, Tito. Pra gente... O pessoal não ficar meio perdido, né? Você que manda. Então, ó... A prova, começando que ela tem entre 40 e 50 minutos, tá bom? Ela não costuma passar disso. Hoje em dia tá até mais rápida, dependendo do examinador e tal. A André mandou um oi, já tá bem. É, André. A André é a sídua do canal do Daniel lá. O Guilherme ali é meu aluno. A Gabriela também é minha aluna. Mandar um beijão pra eles aí. Ainda bem que vier aí, ó. Pra eu passar vergonha. Hoje é o dia de se vingar. É, hoje eu tô... A prova tem mais ou menos 50 minutos, tá? Ela é 100% inglesa, então não tem esse negócio de... Muita gente, porque principalmente que eu vejo um erro, a galera na primeira parte, no Interactive Isapilot, antigamente chamava warm-up. Então, o pessoal achava que era um warm-up, que era pra aquecer. Então, ah, essa parte não é muito avaliada, essa parte é o break the ice, entendeu? Tipo, não contava. E conta. E é a parte onde o cara já começa a ficar mais relaxado e tal, mas o que eu quero que todo mundo pense é entrou na sala, o cara te deu o good afternoon, perguntou o seu nome e você tá sendo avaliado, tá? Ah, boa. E outro segredo que eu gosto de falar da prova e calma. Você não tá lá pra provar que você é um bom piloto. Nem que você saiba todos os termos técnicos, nem nada disso. Então, a sua resposta, a sua parte técnica, ela não é o que importa, entendeu? Ela é uma prova de inglês voltada pra aviação. Ela não é uma prova... Então, se eu não sei, por exemplo, o que é um... sei lá, um bird strike, vou falar bem assim. Se eu não sei o que é um bird strike, se eu explicar que eu não sei o que é um bird strike, mas eu acredito que seja, em inglês e explicar direitinho? Não, porque, inclusive, coisa verídica, eu tenho um aluno que é comandante de 777, meu cara tava no wide body. Tem o ICAO 4, tem aluno que tá checando o PC e tem o ICAO 5. Então, pra comprovar que o crescimento aeronáutico, ele não é... Lógico, ele vai te ajudar, porque você vai falar as coisas mais claramente, mas ele não é o que vai fazer você ser aprovado ou reprovado, tá? Por exemplo, eu fiz minha prova seis anos atrás, assim que eu cheguei no Brasil, eu tirei o FA, vim pro Brasil e todo mundo falou, ah, você fala inglês, vai fazer o ICAO, vai fazer ICAO. Não sabia direito como era a prova, marquei na cultura inglesa aqui em São Paulo e duas semanas depois fui fazer. Uma das interações era sobre um TCAS RA, que é o TCAS Resolution Advisory. E eu não sabia direito que era um TCAS, eu tinha 50 horas de voo, 40 horas de voo, tinha checado o PP lá e feito umas horinhas aqui só. E a minha resposta foi, não sei, I don't know what is a TCAS, I know it's an equipment and it's for safety, but I'm not really sure what it is. Ficou aquele silêncio de um segundo, passou, entendeu? Passou. Eu entendi a pergunta dela, e eu falei o que aconteceu, respondi da forma que eu sabia fazer, aí ela mudou a pergunta, ela falou o que eu faria se tivesse uma colisão, alguma coisa assim, entendeu? Ah, entendi. Então, eu vejo muita gente travando, gaguejando, porque, ah, não, mas isso eu não sei nem em português, entendeu? Fala. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Inclusive, quando o cara sabe pouco, quando o cara tá começando, não é aquele outro piloto experiente, isso é bom pra ele, porque ele não se enrola. Né? Ele não confunde. Eu faço aula com um comandante muito experiente, e qualquer coisa, o cara tem muito detalhe a acrescentar, entendeu? Nada é simples, por exemplo. Uma metida não é da potência recolher o trem pro cara. Sim, entendi. 20 de 5, se tiver o encherment, tem 5 de 8, tem o follow-me, se tem o approach profile, entendeu? Sim. Então, quanto mais você se alonga, mais você erra. Lembra que eu falei, você não tá lá pra provar que você é um bom piloto, tá? Você tá pra lá pra provar que você fala inglês. É o básico. 34 pessoas na live, 34 pessoas vão ver o segredo do Icau. E isso não é muito falado, você não vai ver videozinho no Instagram, na internet com isso, porque não vende muito bem. Segredo do Icau, como que passa na prova do Icau? Quem quer falar muito, tem mais chance de cometer. Isso aí, Flávio. Segredo do Icau. ouve a pergunta, entende a pergunta, vê, tá no presente, passado e futuro. 3, 4 segundinhos, pensa numa resposta, responde no Icau. Acabou. Esse é o segredo do Icau. Entendeu? Só que não vem de mãe, tá, gente? A resposta tem que ter 100 palavras, e tem que ter 1 minuto e meio, você não tem um cronômetro, tá bom, gente? O que que acontece? Se sua resposta for muito pequena, você vai receber o que a gente chama de follow-up question. Ele vai abrir uma pergunta secundária ali, só pra você poder falar mais um pouco. Mas nada mais é do que why? Can you tell me more? Can you explain better? Tell me a story about this. Pronto. Esse é o que, entendeu? Então, o examinador, ele que tem que decidir, ele que vai ver quanto que é bom falar, quanto que ele vai avaliar ou não, tá bom? Então, prova é cara, todo mundo é que sabe, prova custa cerca de mil reais, e deixa o cara fazer o trabalho dele, né? Tá, se você tá pagando pra estar ali, faz o seu, lógico, você não vai responder yes or no, mas deixa o trabalho dele, ele sabe exatamente o que que ele precisa pra uma resposta, tá? Feito as suas considerações. Prova, part one. Eu vou explicar em português, depois a gente muda pra todo mundo entender. Part two, part one. Interacting as a pilot. Entre três e cinco perguntinhas, tá, costuma ficar em três. Sobre, pode ser sobre a sua carreira, sobre uma história, me conta sobre uma meteorologia ruim que você fez. Pergunta técnica, o que que é uma V2? Como que você aborta uma decolagem? Deixa eu ver. E também sobre a sua opinião. Você acha que no futuro, as aeronaves não vão ter avião? Não vão ter avião. Não vão ter. As aeronaves não vão ter pilotos? Do you believe in single pilot airliners in the future? Entendeu? É isso. Três, quatro perguntinhas, você vai responder rápido. Pulou pra part two. Interacting as a pilot. Interacting as a pilot, eu quero que você finge que você tá na cabine. São cinco interações e elas seguem o mesmo modelo, tá? Então, primeiro, ele vai te passar um cenário. Você tá pulando do Santos Dumont. Aí ele vai falar, listen and read back. Read back, coteja. Você vai ouvir um áudio, vai cotejar, acabou. Depois vai ter um probleminha, vai ter alguma situação. Então, now imagine that you have suffered an engine fire on engine number two, inform ATC about this problem and request to return. Mayday, mayday, mayday. Você vai interagir com esse problema. Vai ouvir o ATC, depois você vai confirmar ou não. Ok? Entendi. Five times, five times, ok? Beleza. Three unexpected situations, tá? Muita gente chama de emergência, mas a gente sabe na aviação, emergência é mayday, não é. São situações inesperadas. Então, você vai ouvir um diálogo entre um piloto e um ATC. Às vezes tem piloto, ATC, piloto, mas não é sempre, tá? Então, normalmente é um piloto e um ATC. Você ouvi duas vezes automático e depois você vai reportar tudo que você... Tudo que eu escutei, tudo que eu entendi. Segredo pra essa parte. Conta como se fosse uma história. Imagina que aconteceu alguma coisa e você chegou no churrasco e falou pô, você não sabe o que aconteceu ontem. O TAM, 47, decolou de Brasília e declarou uma emergência por causa de uma fumaça a bordo e etc, entendeu? Você vai contar com os seus churras contando uma história. E o que isso significa? Onde que eu vejo a maioria dos erros dos alunos? Se você tá contando uma história, seus verbos vão para o passado. Passado, exato. The pilot declared a mayday. Entendeu? Três emergências dessas, no final você vai comparar as três. Qual que é mais difícil, mais fácil, etc. Part 4, vai receber uma foto, vai... receber uma foto, olhar um pouco, descrevê-la, responder duas perguntinhas do statement. Passa a régua. Acabou. Acabou. Quatro partes. Quatro partes. 45 a 50 minutos, ok? Ok. Então, você está pronto, senhor? Eu estou com medo, mas... Vamos lá. Vamos, vamos tentar. Do that. Hey, try to speak slowly. Try to speak slowly. To say slowly. To speak slowly. Slowly. Então, o pessoal está vendo a live também, tem umas 40 pessoas. Se puder mandar para alguém, se puder, inclusive, curtir o vídeo, porque isso vai mostrar para o YouTube que é relevante, etc. Eles vão... Eles costumam circular mais. Então, se puder enviar para alguém, chama algum amigo, que a gente vai começar agora. E pega um papel e uma caneta também, tá? Faz como se você estivesse interagindo. Então, anota os áudios, anota as coisas, tá bom? Se tiver dúvida, depois manda aí, que assim que eu puder, eu vou responder. Boa, galerinha. Vamos ver. Paulo, are you ready? I'm ready. I think I'm ready. Can you hand me fine? Is everything okay? Is everything okay? All right. So, from now on, I don't want to hear your voice in Portuguese, okay? Okay, I'm trying. I'm gonna try. And we are gonna start with part one. Interag... Sorry. Aviation topics. So, first question, really, really simple. I want you to tell me about your first flight as a pilot, okay? It can be as a student pilot. tell me about... My first flight, my first flight, not my first flight solo. No, no, your first flight as a pilot. As a pilot, sorry. It was some years ago. I'm not professional. It was for fun, not for job. It was a good flight. I had no problems in this flight. That's it, what I think about my first flight. Not problems about that. That's it? Okay. Let's comment about this answer a little bit, okay? Okay. Pessoal, eu não vou nem escrever aqui, só quem está vendo vai ouvir isso aqui. Segredo para contar uma história no ICAO. Dá o contexto. Enche com um vocabulário mais simples. Não é enrolar nem nada. Mas, por exemplo, você comentou muito o que acontece com o piloto. Comenta muito sobre como se sentiu, sobre o que aconteceu, o que você achou, entendeu? Vai para a parte mais simples. Vou dar um exemplo. Um erro que você cometeu em estrutura. I am not professional. Lembra da história? Sim. Eu fui pilot, ok? Vou inventar um primeiro voo. Como você poderia ter feito isso? So, tell me about your first flight. So, my first flight was seven years ago. It was in Sao Paulo in Campo de Marte airport. I was flying a Cessna 152 and it was a great day with clear skies and no winds. I was very nervous because it was my first flight as a student pilot. But, after talking to the flight instructor, we performed a little briefing. He calmed me down. He said that I was only going to get familiarized with the airplane and the operations and after landing I was very proud and I was certain that I wanted to be a commercial pilot in the future. That's it. That's it, né? Você contou realmente uma história. A gente traz... Foi assim, foi assado, ok. A gente traz. Ao invés de falar como eu me senti... Porque isso, às vezes, é até um pouco mais difícil. Eu gosto de fazer aquele negócio no Icalp. Principalmente quando o cara não tem certeza se ele vai ser aprovado ou não. Play it safe. Entendeu? Joga seguro. It was in São Paulo, it was a Cessna 152, the weather was great, it happened seven years ago, I was 20 years old, ok? Entendi. Yeah, I get it. One more time, Captain. Tell me about your first flight. One more time? Yeah. My first flight was seven years old in Jundiai Airport. I was flying a Cessna 152. I was flying a Cessna 152. it's a great day. It was a great day. the sky is not clear. The sky is not clear. Some clothes. The wind was calm. I don't have a problem in this flight because the atmosphere was good. About my first flight, this is just about this. Not firm. That's what I remember. That's what I remember. That's basically it, ok? Be careful. You had some verbs, especially the verb to be, you put it in the present, ok? Ok. That happens a lot because you are worried about the answer, you are trying to remember the vocabulary and you end up neglecting the structure. Alright? Ok. So, you see how it was easier? It was better than the first one. What is? You were giving me context. That's everything we need for a story. Alright? Alright. Number two, tell me, what is V1? What is V1? The V1, I think, it's the speed to abort a takeoff and safety. It's about the V1, I think that's it. It's not, I have no more comments about the V1. Alright, so, tell me, why would you abort a takeoff? maybe because a problem in the engineer or runaway incursion or within problems in some systems inside the aircraft. Alright, some airplane systems. Okay. Alright, so you said that V1 is the decision to abort a takeoff. Abort a takeoff. I think, I think it's that. No, no, yeah, you're right. So, let's get, let's get that answer and let's fill it up with a little more technical vocabulary, right? We can say that V1 is the same thing as in Portuguese. So, V1 is the decision speed. Decision speed, okay. Alright, so, V1 is the decision speed and it is the maximum speed to reject a takeoff. To reject a takeoff, not, why not abort a takeoff? Doesn't matter, same thing. Okay. Okay, V1 is the decision speed and it is the maximum speed to abort a takeoff. Abort a takeoff, okay. Before V1, we can reject the takeoff safely in case we have any issues on board. However, after V1, we must continue because we don't have enough runway to stop the aircraft safely. Safety, okay. So, V1, we can say it's our takeoff safety speed. It's the takeoff road safety speed, alright? Alright. Okay, so, decision speed, max speed to reject the takeoff before V1, reject safely. After V1, must continue. Must continue. Takeoff. That's it. That's it. so, tell me, what is the most dangerous phase of a flight? The most dangerous phase of a flight, I think, I think it was takeoff and landing. No? Or landing? Takeoff or landing? No, 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 no. No? Look, remember what I told you in the beginning when I was talking about when I was making some comments. This is a very, actually, it's a very common mistake they do in the test. Be careful with the question. So, what is the most dangerous phase of a flight? Okay, the most dangerous phase of a flight, okay. Imagine, if I'm a very strict examiner, I want you to pay the test one more time and you answer this question perfectly, I can say, okay, but he didn't understand my question. Okay. focus on the question. what is the most dangerous phase of the flight, all right? Okay, just one phase. It's, for me, I think it's a landing. It's the most dangerous phase of the flight because you had a, you had a slowdown speed, you don't make mistakes, you cannot make mistakes, and we have, we have, we make, no, we had a problems in this phase of the flight can be wind shear, the bird strike, and it's dangerous because you continue your approach for your landing, if you have a problem, you don't have a time for, most time for react in your flight. Eu já me confundi tudo aqui porque eu misturei quatro, quatro temas para falar. Então, vou te dar, vou te dar uma dica legal para a part one. Pega um delayzinho antes, tá? Então, ouve a pergunta, fica quietinho três, quatro segundos, pensa pelo menos na primeira e vai. O que você fez é legal, putz, você se confundiu, joga para o exemplo, joga para o vocabulário que aí você não vai precisar de ficar lembrando de estrutura, Sim. Define. Como que você vai dar sua opinião na prova e calma? Isso mesmo na part one. Você vai dar sua opinião firme. Aquela opinião, lembra que eu falei não importa se você é um bom ou mau piloto? Sim. Dá opinião, dois ou três, quatro motivos se você conseguir e finaliza, encerra. Ok? Beleza. Let me answer this as a model. O que é o mais dangerous phase de uma fase de uma fase so, fatigue é um factor e tem várias variáveis. por exemplo, de uma fase de uma fase de uma fase uh in the booth pilot uh you you can if if you can if you want if you are uh some problems in this part of the flight no you have if you have if you have if you have some problems in this phase of a flight um you need to request to to return on the airport and safely but dependent dependent about the problem if uh like in the hoodson river yeah and in manhattan yeah don't have a choice so you need to landing on on the lake you need to you need to turn an airbus into a boat right so you can see you can see a difference from the first to the second yes there's a little more context in my head and other you don't you don't learn more english in two minutes no what is this this is what i needed to say what i think is the biggest problem of all the world what is the most dangerous phase of a flight well the most dangerous phase of a flight uh in my opinion is the take-off because on the take-off the workload is very intense as well for both pilots and they must check every system everything has to be in order for them to take off safely and especially after view one since they can't reject the takeoff and they must keep climbing they don't have any more available throttle so if anything happens they don't have any extra power to get okay an example you get in the example you gave me the hudson river he lost both engines he couldn't return and he was in a very low altitude so it's actually it's something we call in english a no-brainer there's nothing to think about you land wherever you can okay so that's it the difference is that you don't have any you don't have room for error right all right easy no but we can try let's do it captain ready for part two read for part two i i think you have a perfect part two read for part two read for part two read for part two read for i'll call out if i will help you there's 39 people and who will see it then they will see it later that are more happy because everybody thinks that they are the only ones that have problems no 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 i'm so i'll tell you as someone who does that a salvação. Pode, tá? É isso que vocês não estão entendendo. Por isso que eu falei, vocês vão vir aqui ver eu passar vergonha. Porque uma coisa é você conversar ali, né? No dia a dia, falando sobre qualquer coisinha. Outra coisa é você tá aqui à prova. Aí é foda. Eu vou falar, cara, com a estratégia certa, sabendo o que fazer em cada parte, você precisa tirar o arco-o4. Entendeu? Não é aquele negócio, não. Vamos agora fazer 75 aulas pra você aprender. Cara, mexe a estratégia, entende como funciona na prova, acabou. Beleza? Beleza. Vamos lá, vamos tentar de novo. Ó, galera aí. I know how you feel, tô na mesma, so why? Tudo igual. What? Eu não tô nem olhando os comentários porque... Let's go, Kevin. Eu já tô assuando toda a carreira. Direct as a pilot. So now, you are flying Twin Engineering Prep, and your job is to communicate with ATC. So you will interact with the ATC. Your call sign is Anaki123. Anaki123. And you should interact accordingly. So, remember, you have the right for one repetition, okay? One repetition, okay. If you want, and if you need... If I ask. Yes. If you need to listen a second time, tell the controller, say again. Okay. That's it, okay? Okay. Say again. Please say again. Please confirm for an A aqui. Okay. Isso é a frasologia FAA standard. Say again. É, mas aí é só lembrar que toda frasologia tem que ser concisa e curta, né? Tem que ser a mensagem e acabou. Acaba como a gente traduz. Rápido, acaba. Can you confirm, entendeu? O sumo... Ah, não. Say again, okay? Okay. Dica, dica pra cá. Eu vou até sair um pouquinho do papel de examinador aqui. Não tem motivo nenhum pra não pedir a repetição. Não vai tirar nada de ponto se é que tem. Claro. You will never be penalized for the repetition. Okay? Okay. Por mais que você tenha entendido tudo, você acabou de ganhar quatro, cinco segundos aí pra respirar. Beleza? Beleza. You ready? I'm ready. You are... You are not... You are not... Situation number one. You are ready... You are taking off from Atlanta. Listener. Atlanta. Okay. Inacto, one, two, three, clear to takeoff. Run a zero, nine, left. Wind is one, five, zero, at one, one, knots. After takeoff, contact Atlanta de Porto on one, three, five, day, smile, three, seven, five. Say again. Inacto, one, two, three, clear to takeoff. Run a zero, nine, left. Wind is one, five, zero, at one, one, knots. After takeoff, contact Atlanta de Porto on one, three, five, day, smile, three, seven, five. Okay. Inacto, one, two, three, clear for takeoff. Run a zero, nine, left. Wind is one, five, zero, one, one, knots. After takeoff, contact Atlanta de Porto on one, three, five, the small, three, seven, five. One, three, five, that's one, three, seven, five, very good. All right. But Captain, imagine that during climb, you have been informed about a fire on board. Fire on board. Okay. Inform you to see about the problem and request to return. Okay. Atlanta departure, this is an act one, two, three. We have, we have a fire on board, request return immediately to Atlanta airport. Say again. Inacto, one, two, three, I understand you have a fire on board. Clear to return and turn right heading one, two, zero, and the contact approach on one, two, seven, days, mile, nine, or zero. Police services will be ready. Atlanta departure is not a fight on board, it's fire on board. Turn to rating one, two, zero, and contact one, two, seven, the small, seven, zero, for an act one, two, three. Seven, nine, zero, nine, or zero. Seven, nine, zero. Perfect, Captain, perfect. The difference between fight and fire is almost unnoticeable. Então, sabe o que eu pensei? Eu falei, não é possível que ele falou fight, ele não tá pensando que tem alguém tretando dentro do avião. Ele não falou isso, eu vou escutar mais por causa desse fight aí. E era fight mesmo? Galera treta quando acaba o chicken or pasta, você acha que não mandou? Pior, né? Era fight, ele falou fight. Uma coisa só, tá bom? Isso daí já é, no Icau ajuda, mas isso aí já é mais pra vida, tá? A frasologia padrão. Nine, do Noma Galen, é não em alemão. Nine, nine. Ai, nine. Fala nine. A frasologia, Niner. Entendi. Niner. Niner. So, Runaway, Runaway, one to one, decimal, Niner, zero. Niner, zero, ok. Runaway, two Niner left is available, ok? Ok. É, que tanto que no nuclear for takeoff, Runaway, zero, Niner left. Então, o que que faltou? Onde que dá pra melhorar? Principalmente, nessa parte, você imagina que você tá na cabine do avião, que você é um piloto ali dentro, ok? Então, você acabou de ter um fogo a bordo. Você tá com fogo a bordo. Nada é mais perigoso que um fogo a bordo. Eu sei de aviação e é o que muitos comandantes já me falaram também. Fogo consome um avião e entre 10 e 15 minutos você acabou a sua estrutura. Então, Mayday, Mayday, Atlanta departure, this is an F-123, I have a fire on board requesting immediate return for early landing and fire medical services upon arrival. Ground equipment, ground services, right? Pode usar, você não vai perder o seu CMA se você usar, por outro motivo, mas eu não acho que é isso. E ground service, ok? Fogo, fire, briga, police, então vamos lá, tem fire, police, não é na realidade, mas eu sou zonical, maintenance, engineers, you can request maintenance, manutenção, tá? There's a tow truck, a bomb squad, whatever, ok? There are many fire services you can request, alright? Beleza. Sir, tell me, what can cause a fire on board? the fire, the fire on board can cause about the, some things like electrical problem on board, fire on engineer, I think what it was, this is a situation that can cause a fire on board. Okay, captain, I'm going to give you a simple, beautiful structure and whoever is listening can use the same structure, right? Okay. I'm going to create this banner here, a banner show, tá, galera? A, can be caused by, saca três, quatro, exemplo, acabou. Entendi. A fire on board can be caused by dangerous goods, a passenger smoking, a problem in the galley, electric malfunction like a short circuit or a system overload, and that's it. Three examples is enough. Three is the minimum. Three is the minimum, okay. Let's switch between, let's vary between three to six, right? and, percebe, se vai se descontar as perguntas usando quatro palavras. Can be caused by. Essa é tudo isso. A fire on board or a pressurization, a problem caused by. Yeah. Entendi. All right? All right. So, number two. I'm going to go 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 listen and read back. landing in a JFK. Okay. Vamos lá. Anec123 reduce speed to 250 knots. Expect to land on runway 13 right. You are number four. Anec123 reduce speed to 50. Expect to land on runway 13 right. Anec123. fluência. Anec123. 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 fluência, pronúncia, interação, vocabulário, compreensão, eu não lembro se são cinco ou seis. Acho que são cinco, tá? Então, fluência, pronúncia, vocabulário, interação e compreensão. Vamos ver que são essas aí. Se for a outra estrutura, alguma coisa assim. Acho que é estrutura. Seis. Certo. Percebeu que nessas seis não tem velocidade? Não tem velocidade? Ah, sim. Ninguém tá valendo se você respondeu rápido ou não. Sim. Fluência não é velocidade. Você pode ser fluente em português e falar normal, falar numa... Falar pausadamente, né? Ah, meu problema é que não se fala rápido. Tá bom, não tem problema. Vamos lá, entendeu? É, nunca ouve a história do... Meu, o cara quebrou o avião lá em Congonhas, mas pelo menos chegou rápido. É, aí não... Eu não pouso agora, beleza? Entendi. Não, depois tranquilo. Ouviu, faz outra vez, entendeu? Lembra que eu falei, você tá pagando mil reais por aquela cadeira. Sim, eu posso usar. Eu, na verdade, eu esqueci mesmo. Fui meio na... Já entendi. E ainda ficou faltando um pedacinho. Vamos mais uma vez, só pra ver o contexto, tá? Ready to land, JFK. Listen to me back. Anec 123, reduce speed to 250 knots. Expect to land on runway 13 right. You are number four. Reduce speed Anec 123, reduce speed to 250 knots. Exped runway 13 right. It's a number four for landing. Anec 123. For number four, good. But, sir, imagine that a drone just hit your right wing and caused a fuel leak. A fuel leak? Yeah, so a drone hit your right wing and caused a fuel leak. Inform me to see about the problem and your intentions. Okay. The JFK tower, this is a Anec 123, we have a problem with the drone, cause the fueling, the fuel, fueling, we need to priority landing right now. Anec 123. Good, so we had a fuel leak. Fuel leak, okay, tá. O vazamento é leak? Link, okay. Link, tá. Não sabia. Quando a gente for falar que algo aconteceu devido a algo, a gente vai usar o do to. A gente vai usar do to. Do to. Do to. So, New York, New York approach, this is an Anec 123. I have suffered a drone strike on my right wing and I need to return due to a fuel leak. Requesting a priority landing and technical assistance on the apron. That's it. Leak. 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 Essa é bem difícil. Muita gente fala fuel liquid. Eu ouço muito também. É leak. Leak com lima, eco, alfa, kilo. Perfect. Alright? Okay. use the controller and confirm or clarify. Anec 123. I understand you suffered a bird strike and you have a cracker windshield. Traffic was diverted. Clear to land on runway 13 right. Wind is 100 with 08 knots. Say again. Anec 123. I understand you suffered a bird strike and you have a cracker windshield. Traffic was diverted. Clear to land on runway 13 right. Wind is 100 with 08 knots. JFK tower is not a bird strike on the creek windshield. It's a drone on the fuel leak on my right wing. Preferred landing to runaway 13 right. Wind is 100 with 08 knots. Anec 123. Alright. Good comprehension. So negative New York and Anec 123. I suffered a drone strike that caused a fuel leak and not a drone strike resulting in a cracked wind shield. Traffic was diverted. I'm clear runway 13 right. Wind is 100 with 08 knots. Okay? Okay. Beautiful. Very good comprehension. Captain. Sir, why are drones dangerous? The drone dangerous? The problem with the drone the drones is a small aircraft you can see when you have a flight. So because this we can suffer a drone strike if if the pilots talk about the drone don't 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 cumprir cumprir as regras não vai sair isso aqui. Você sabe comply. Comply, então. Comply the rules. If the drone pilots don't comply the rules that's a big problem. That's it. That's it. So we can say so why are drones dangerous? Well drones are dangerous because they can cause serious collisions especially if the drone pilots do not comply with the rules. If the pilots can't see it they can cause a cracker windshield puncture in the fuselage so a depressurization they can be ingested by the engine or cause a fuel leak or even hit a landing gear causing a structural damage. Okay. For five examples. Um dia eu vou ficar assim. Bora, bora. Desse jeito aí. A diferença é a hora de voo, cara. Nada além. A diferença é que, tipo, eu já sei a estrutura da prova, entendeu? Não é. O maior problema que eu acho que tá em falar o inglês é você conseguir achar os vocabulários certos. Entendeu? Pra poder expressar o que você precisa falar. E como a gente tá acostumado a principalmente na aviação falar sem de uma forma um pouco mais pomposa vou dizer assim você tenta procurar um vocabulário pomposo pra falar também, entendeu? E você não vai achar. Ah, piloto que não fala difícil não é piloto, né? É, entendeu? Então você fala tem que falar assim todo polido e tal e aí você traduz isso pro inglês aí falta vocabulário porque você não lembra que nem na hora que eu falei aqui com o compliant rules eu não lembrava com o compliant. Pega um pega um comandante muito experiente até um piloto um piloto muito experiente voando, né? Um cara que conhece aquela aeronave aquela operação ele faz tudo tão simples É Entra no avião chega você o cara vai ligar a luz aqui e inverte tudo entendeu? É a simplicidade cara, é a simplicidade isso é isso por causa disso mas também a simplicidade é o último estágio né? Faça intermediário difícil o simples o simples é o último você só consegue chegar no simples depois que você consegue os outros tá? Você puxou tudo tá? Entra aquela enxurrada na cabeça a tradição da pergunta a estrutura que tá ah, putz é verb to be ou não é o que eu uso entendeu? Então, qual que é o que mata tudo isso vamos deixar a estrutura simples vocabulário vamos pegando com o tempo entendeu? Vocabulário ninguém valeu um dicionário entendeu? Você não aprendeu vocabulário na aviação lendo as coisas desesperadas não vocabulário você pega com o tempo beleza? Beleza situation number 3 you're ready for takeoff you're taking off for Miami listen and read back miscommunication I had a phraseology problem captain, let's go an app 123 cleared for takeoff from runway 27 and wind is 225 at 180 knots after takeoff climb to 5000 feet and call Miami departure on 119.45 Say again an app 123 cleared for takeoff from runway 27 and wind is 225 at 180 knots after takeoff climb to 5000 feet and call Miami departure on 119.45 an app 123 cleared for takeoff runway 27 winds 225 180 knots after takeoff climb to 5000 feet and call Miami departure 119 the smalls 45 an app 123 niner ah niner captain during your takeoff procedure you're in your initial climb stage and you realize your right flap is jammed you have a right flap jam inform me to see about the problem and request to return Miami departure this is an act 123 we had a problem with a flap it's a flap jump request to return immediately to the Miami airport and prior to landing emergency emergency cars on the ground it's the an act 123 please confirm you have a landing gear problem turn left heading 210 for eight nautical miles to start a hold do you need priority landing say again an act 123 please confirm you have a landing gear problem turn left heading 210 for eight nautical miles to start a hold do you need priority landing this is an act 123 is not a problem the problem is the flap jump is not landing gear third problem turn the left heading 210 expect a hold eight miles I need to prior to landing an act 123 that's it yes so in this case percebe como a gente complica sem querer transnologia tá ok você conseguiu passar a informação que importa sim o que eu falei after the takeoff procedure your right flap is jammed pede um segundo anota isso your right flap is jammed na hora de reportar o que eu gostar a fazer ó eu já te dei eu te dei de onde você decolou né sim Miami ok o seu call sign sim não tem problema e eu também te dei a intenção eu falei pra você retornar isso eu te dei tudo isso então ó Miami Miami departure this is an act 123 my right flap is jammed requesting to return just this that's it all right ok of course in the beginning we're gonna keep it very simple very short all right very 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 narrow everything and after a while we can expand we can say I don't know maybe a pantan something like that but good comprehension he said a landing gear problem he said a landing gear problem very good and captain tell me try to tell me try to answer as simple as simply as you can right so just go as simple as possible what is flap asymmetry the flap asymmetry it's the difference between the flap right or the flap to the left it's a cause a problem with the lift in the slowly speed or something yeah ok so we can say that a flap asymmetry is basically when the flaps are in different positions exactly the right flap is in a different position from the left flap we can say the one position number 5 and the other one is position number 1 and of course that's gonna cause control control problems of course the pilots have to adjust that or they're gonna have I don't know an accidental roll for the for the sun that's it ok 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 bona dia yes you can say negative you can use negative negative my ending I had my right flap is jammed and not landing gear problem I'm clear to turn left 210 for 80 408 miles to turn hold and yes I do need prior to landing that's it negative enable no enable enable is when it gives you an instructions you can use enable and you don't want to execute it for example you have you have a ride you have 380 decoll full packs full everything you have you have you have to do control so a plant is big let's 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 Chicago departure this is emirates 1234 my red my red flap is jammed requesting to climb to 10,000 feet and perform my procedures my checklist controlador respond roger emirates do you need to return do you want to return negative negative Chicago I'm unable to return requesting my nearest alternative requesting vectors for something else okay well I can't comply unable unable when you don't can't that okay 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 d'm 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 380 in congonhas I'm unable 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 he did a opção you have an aeroporto congonhas unable 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 not to cump when you wrong negative negative okay right good sir two more okay tá cansado? eu? não estamos bem, estou até um pouco mais relaxado depois que eu te dei os comentários dois, três erros você está pronto para puxar em Chicago? escute e lê em volta em act 123, this is Chicago Ground, clear to taxi to the holding point of Rony 10, left of Iowa Charlie and Go contact the tower on 128 days mile 12, I'm ready say again in act 123, this is Chicago Ground, clear to taxi to the holding point of Rony 10, left of Iowa Charlie and Go contact the tower on 128 days mile 12, I'm ready ok, it's clear for taxi to the holding point to the Runaway 10, right, via taxiway Charlie and Go contact the tower 128 days mile 12 good, but captain, you are on taxiway Charlie and you have this problem ok inform ATC about this problem and that you are unable to taxi ok, Chicago Ground is an act 123, we had a tire blow on the taxiway Charlie, we request request to onboarding the passenger with the, I don't know, I don't know, I don't know the idea of the title you are the captain, remember what I said, it is not a test of aviation, right? o que você pode pedir aqui? bom, você vai ter que manter a posição, eu falei que você não pode taxiar sim você pode pedir, se você quiser, você pode pedir o air stairs, né? você pode pedir evacuation services evacuation services, tá air stairs and three buses to disembark my passengers pode pedir um tow truck, tá? uh-huh you can request a tow truck, tow truck é o reboque, tá? o reboque, tá o britânico vai falar tug, tá? truck? tug, tug 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 deixa eu mudar aqui o inglês mais britânico vai falar tug o americano vai falar o americano vai falar entendi tug, tug o tool truck, ok vou contar um segredo não, eu não vou falar porque vai ficar vai ficar gravado sorte aí o britânico não fala inglês direito não e a xenofobia, cara, vou até tomar um tempo Make America Great Again. O Max, agora eu olhei aqui um comentário, ele falou que Request assistance resolve muita coisa? Sim, eu preciso de ajuda. Se você quiser mostrar mais vocabulário, mais know-how, mais não sei o que, Requesting immediate assistance, requesting a tow truck to return to the apron, requesting engineers and technical services here. Ah, entendi. Entendi. Por quê? O que ele fala? Inform about the problem and your intentions. Quais são os... Nesse caso, como que eu falaria? Ah, e tire blowout, tá bom? É blowout, né? Não é só blow, tire blowout. É, blowout ou burst tire, tá? Buster? Burst, burst. Burst, burst. De microburst. Tá, ok. Então, So, Chicago Ground, this is an ECO123. I've suffered a tire blowout on Taxway Charlie. I'm unable to taxi. I'm holding short, requesting a tow truck and technical assistance on my position. Ok. Oh, budget, whatever. Ok? Ok. Ok, então, your turn. You had this problem on Taxway Charlie, inform about the problem and your intentions. Ok, uh, the Chicago Ground, this is an ECO123, we had a tire blowout, uh, request assistance. It's unable to, to taxi in this, in this position. The ECO123. Good job, Captain. Uh, requesting, ok? Estou pedindo, requesting. Requesting. Tá, request é solicitar. Estou solicitando, é que fica meio no gerúndio, né, estarei solicitando, uma coisa meio... I'm requesting, não, é, estou solicitando, I'm requesting. I'm requesting, ok. Requesting assistance. Vamos lá, galera, não é tired, estou ouvindo um tired, tired é cansado. Então, burst, tired, or a tire blowout. That situation is a burst tire or a tire blowout, ok? É, tired é... É, tired é... Tive um dia cansativo, tired, é... Cuidado, que muita gente também chama de flat tire, flat é murcho, tá? Lembra que de flat é plane, lembra que a terra é plana, então... Para, você tá polemizando isso aqui, depois vai dar problema pra você. No YouTube, nem pode. Ok? Tire blowout or burst tire? Tire blowout. Eu achei que blowout era separado, não é blowout. Blowout, a tradução pra isso é estouro? É, estou na opinião. Boa. Ok, então, licença de controle e confirmar ou clarificar. Ok, Naku, 1, 2, 3, eu entendo que você teve um tire blowout, cleared para voltar para a A-Prom. Sim, o Chicago Ground, exatamente, é um tire blowout, mas não é capaz de voltar para a A-Prom. Eu pedi assistência aqui nesta posição. Beleza, ok. Capitão, cuidado com esse pequeno erro que você tá cometendo. É, não, 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 não é um objeto, são os nós, né? São os nós, sim. Affirm Chicago, I do have a tire blowout, but we are unable to return to the apron, requesting technical assistance from my position. Ok. Right? Alright. Sir, number 2, you are on final approach, sorry, number 5, you are on final approach into Galeon. Galeon, ok. And reach back. NAC 123, clear to land on runway 28, wind is 230 at 03 knots. Say again. NAC 123, clear to land on runway 28, wind is 230 at 03 knots. NAC 123, clear to land, runaway 28, wind 23003 knots. Beautiful captain. But sir, you are on short final, and you see this beautiful object. Oh, nice! Inform me to see about the problem and that you are going around. NAC 123, we had a problem with the hot air balloon, start to go around for now, immediately. NAC 123, please confirm you are going around due to a wind shear, climb to 6,000 feet and call real departure on 121.90. Say again. NAC 123, please confirm you are going around due to a wind shear, climb to 6,000 feet and call real departure on 121.90. Now, NAC 123, we start to go around because the hot air balloon, not wind shear, climb to maintain 2,000 feet, contact departure on 121.90. All right, so climbing to 6,000 feet, all right? 6,000 feet, yeah, I understand 2,000. NAC 123, when he says confirm or clarify, when it's correct, whenever it's correct, you use a form, a form, a form, a form, when it's incorrect, negative. So, for example, negative Galeão, we are going around due to a hot air balloon and we'll call real departure, whatever, all right? Okay. Captain, what did the controller say? Sorry? What did the controller say? What did the controller say? Say the... He said that. Is that to go around because the wind shear, it's incorrect because I'm going around due to the hot air balloon problem. Good, so the controller misunderstood or the controller said I was going around due to a wind shear, but that wasn't correct, I was going around due to a balloon, right? Balloon, this is not hot air balloon. You can say hot air balloon balloon. O certo é o hot air balloon, porque balão é bichinho, né? É, então, é isso que eu pensei. É, então, é isso que eu pensei. É isso que eu pensei. Eu achava até que tivesse uma diferença, Chitrus, desse balão aí, para esse balão que a gente tem aqui, que eu acho que é só aqui, que é o balão junino. Yeah, you can say this is a triplated balloon, mas na prova, hot air balloon, não precisa... Hot air balloon, ah, tá. Não é esse o detalhe que vai matar o negócio. Que vai mudar o negócio, entendi. Ok? Capitão, me diga, o que é a procedura para a go-around? Para a go-around, a procedura é aumentar o seu poder e os motores, mantém a heading, climb, e, depois disso, você começa a limpar o seu aeroporto com a landing gear, e retratar as flaps, acho que é isso. É isso, tudo bem. Eu vou te dar uma procedura genérica, ok? Ok. Procedimento passo a passo. Então, o que é a procedura para a go-around? Bem, a procedura para a go-around é, primeiro, aplicar full throttle. Depois disso, aumentar o ritmo do aeroporto e iniciar o climb. Depois, podemos mudar a configuração do aeroporto, então, retratar a landing gear e limpar as flaps, seguirem o profile de miss-approach, e, finalmente, informe a ATC sobre o problema e minhas intenções. Eu entendi, ok. Uhum. 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 Banadia, cuidado com isso, tá? Você falou... Deixa eu... Dá para pinar, né? Dá, dá para você colocar pela... Isso aqui é muito comum, tá? The controller asked me. Não foi uma pergunta. The controller told me. Told me, é. O controlador fala... Não, nesse caso está certo, na verdade. É o quê? Como ele falou, please, conforme, você pode usar o asked me, tá bom? Hum. Se ele falar, the controller said... The controller told me. Agora, please, conforme, você pode falar, the controller told me, the controller said, the controller asked me, tá bom? Asked me, tá. Asked me to conforme, blá, blá, blá. Boa. Banadia. Te contou a time. Na 30, isso aí. Confirm, ask. Alright? Ok. Captain, hard? So hard, for the first time, I think it's a good... Ok, ok. Well, I can realize one thing. You have a very good comprehension, which is the essential thing for the task. So if you can understand everything, we can work with the rest, you know? I can teach you the strategy, I can teach you the structure, whatever. It's just a matter of strategy, you know? Ok. What can I say now? How do I answer this? How do I do that? Ok? Ok. Good day, good day. Good day, good day. If you don't open this, you don't pay the churrasco. Vamos lá. Part 3, unexpected situations. You ready? I'm ready. I'm ready. Ok. Ok. And these recordings will be played twice, automatically. So there's a 5 or 6 second pause between. After the second time, I want you to report everything you understood, ok? Ok. Every information is important. But, they're going to say every information is important. And it's really, but focus on the problem. If you understand the problem, a proa is not the one that will be repeated. Beleza? Beleza. So, listen twice. Repetition is automatically. After that, I want you to tell me everything you understood. Ready? Ok. I'm ready. Be careful with your notes. I'll give you an example. I'll help you. Be careful with your notes. So, remember. You're ready? You're ready. Okay. Let me do it. So. Remember. The repetition is automatic. You don't have to request anything, ok? Okay. So. Meidei, 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 milan control, this is Alitalia 997. My captain is unconscious, I need priority landing at Maupensa airport, and medical services on the ground. Roger, Alitalia 997, we have diverted all the traffic. Maupensa airport is 3-0 nautical miles from your position. Turn up heading 170, and you are cleared for a straight-in approach on runway 17. Medical services are expecting your arrival. Meidei, 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 milan control, this is Alitalia 997. My captain is unconscious, I need priority landing at Maupensa airport, and medical services on the ground. Roger, Alitalia 997, we have diverted all the traffic. Maupensa airport is 3-0 nautical miles from your position. Turn left heading 170, and you are cleared for a straight-in approach on runway 17. Medical services are expecting your arrival. Okay, it's a problem with the captain in this flight, Alitalia 997. The captain is unconscious, the co-pilot, I think, is request to priority landing in medical ground to Maupensa airport. The Maupensa airport, it was 3-0 nautical miles. But the controller say to turn the heading to 170 heading. Expect to landing runaway 17. And with the medical assistance in arrival. And the medical assistance were expecting their arrival, okay? Their arrival, okay. Very good, captain, be careful. Unconscious, okay? Unconscious, yeah. The technical term, the captain was incapacitated. Incapacitated. I can change about this? Doesn't matter. You understood. Okay. They had a captain incapacitation, all right? Okay. Very good. So, yes, Alitalia 997 declared a distress message on a Mayday to Milan, informing the captain was unconscious, and they needed priority landing in Maupensa. And medical services on the ground. The controller diverted all the traffic for them, and informed them that Maupensa was 3-0 miles away from them, okay, remember, from distance. From. I instructed them to turn left 170, and he was cleared for a straight approach on runway 17. Medical services were ready. Yeah. All right? All right. It's a matter of strategy. It's a matter of a model, all right? Very, very good. It's a matter of information to concentrate in my mind, because this is, I need to organize this to put it here in my brain. But, okay. I'm going to practice. Lembra que eu falei que tem as seis áreas, a velocidade não é uma? Sim. Não precisa ser rápido. Olha a sua anotação. Anota de novo. O que vai acontecer se você demorar muito? Eles vão falar. Hey, Captain, can you please? Olha aí que problemão. Are you asleep? Captain, que horror? Você pode pensar. Por quê? Você vai estar na frente dela. Dela, dele. Vai estar na frente do examinador. Então, você vai conseguir... Ele vai ver que você está anotando. Se ele não quiser esperar, se ele estiver com pressa, está estourando o tempo, ele vai pedir para você começar, tá bom? Então, usa sempre a seu favor. Se eu gosto de falar, por exemplo, você está dirigindo e tem um cara atrás dando o farol. O problema é dele, velho. Se ele quiser, ele que passe pela lateral ali. Eu só vou liberar lá na frente. Espera o examinador. Óbvio, você vai demorar 12 horas para responder, né? Não, é. Mas é o que eu falei. É só para organizar as informações dentro da merca-biz. Não vai demorar mais pequenos, mas isso é bem importante, ok? Beleza. Então, Captain, tell me. Do you think this is a May Day or a Pan Pan situation? This is a May Day situation. And why? Because the pilot incapacitation, it's a big problem in the cockpit and put the safety on board in risk. Yeah. The safety is at risk, yes. So, yes, it is a May Day. It's a major problem, especially when we are talking about an airliner. It's not a single pilot. It's not a single pilot airplane. I might be wrong, but especially if it's the captain, all right? Especially, okay. Especially the captain. The co-pilot is not a problem. Because the co-pilot is not a pilot. Sometimes, no. Normally, some companies, I might be wrong, but some companies, they say that a co-pilot is a Pan Pan and a captain is a May Day, you know? Yeah, I had no idea about it. In my personal opinion, what I actually believe, if a pilot is incapacitated, it's a May Day. All right? It's a May Day, okay. That's it. In the both the pilots? Depends the pilot. That's my opinion. Of course, you can always check the SOP, you can check the regulations, whatever. Okay. If I were the pilot, the captain, or the co-pilot, it doesn't matter. I will declare a May Day in a situation. All right? Okay, all right. Ready for number two? Oh, yeah. Hong Kong Tower, this is China Eastern, 2633. Apparently, our touchdown was harder than expected. We will need directions to a clear area so we can park early and check the damages. Roger, China Eastern, 2633. I will give you directions to a remote area next to Taxiway Alpha Lima. Do you need any assistance on your position? This is China Eastern, 2633. Apparently, our touchdown was harder than expected. We will need directions to a clear area so we can park early and check the damages. Roger, Chinese Eastern, 2633. I will give you directions to a remote area next to Taxiway Alpha Lima. Do you need any assistance on your position? Caralho, agora você cagou, hein, velho? Que chinês, velho? Nossa, eu não tenho nada contra, tá, gente? Não, ok, tá tranquilo. Você está ofendendo. Nossa, não, mas sabe o que eu consigo entender? Eu vou te falar o que eu consigo entender aqui. Eu vou falar. It's a China Western, 2633. I have no idea what a problem, because I can't understand anything with this, he said. The controller said, give the two directions and Taxiway Alpha Lima and ask about the service or something. I swear to God, I don't understand anything with this, whatever you say. Yes, it's pretty hard, it's pretty hard. So, let me do this. I'm going to give everybody the transcript, ok? I'm going to show the transcript. I'm even going to take this off the screen. And I'm going to play it one more time, alright? Ok. 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 Hong Kong Tower, this is China Eastern, 2633. Apparently, our touchdown was harder than expected. We will need directions to a clear area so we can park early and check the damages. Roger, Chinese Eastern, 2633. I'll give you directions to a remote area next to Taxiway Alpha Lima. Do you need any assistance on your position? Dude. Meu Deus, não falou isso, não. Não falou isso. So, China Eastern, 2733. Não falou, cara. Nossa. A Tóra de Hong Kong informou que eles sofriam um descanso de descanso, e eles precisavam de direções para uma área clara para verificar os danos. O controle compreendeu o problema, informou o piloto que ele daria direções para uma área remota, próximo ao Taxiway Alfa Lima, e também perguntou se eles precisavam de assistência. Existência, é. Contar até uma história, quando eu trabalhava no hospital, cuidava da parte internacional lá, e às vezes tinha que falar com o pessoal do seguro de saúde de fora, e quem era, que ligava, eram as chinesas, eu não entendi, eu pedi o e-mail, cara. Juro, desculpa, mas... Não, eu não sei, às vezes só eu mesmo o problema, mas não... Não, 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 sotaque. E outra, só tá aqui porque tá na prova de cal, tá? Não tem sotaque. Não, eu sei, eu... Não, mas assim, se for levar em consideração, o ICAO não é pra ir, não é pra eu voar até os Estados Unidos, é pra voar em qualquer lugar do mundo, falando inglês. Alemão com francês, indiano com chinês, tem de tudo, tem de tudo. Cara, é muito complicado. Tem um jamaicano aí, que é outro americano, outro que fala inglês, que eu também não consigo entender. Quem? Jamaicano. Sim, mas também o brasileiro tem um sotaque bem forte, bem característico, dá pra identificar um sotaque brasileiro também. Não tem, mas será que é tão... Será que eles não conseguem entender? Porque, por exemplo, eu não consigo entender, cara, é... O chinês, o chinês é assim, a estrutura verbal deles é muito diferente da nossa. É, já começa que o alfabeto é uma coisa. O jeito verbo complementa. Eu voo avião, I fly airplanes. É. Chinês, cara. Avião voa, eu, entendeu? Tipo, é um negócio totalmente diferente. Então, é... O que que eu faço? O que que eu faço no meu material que eu vou fazer no curso que eu vou fazer tudo mais? Isso vai ter sotaque, vai ter alemão, vai ter francês, vai ter chinês, vai ter tudo que você pode imaginar. Árabe, tá? Porque tem que treinar o sotaque. Sotaque é o negócio, não tem como fugir. Não, não, isso sim, mas você podia não. Não, você colocou justo, você conseguiu sortear no pacotinho o que eu menos consigo entender que é o do chinês, velho. Olha, isso é uma coisa... Que ótimo, que legal. Eu posso jurar pra você que foi totalmente aleatório. Eu sei, eu sei que foi. Muito bem, cara. A menos que 80% das pessoas reprovam exatamente tentando escutar o inglês chinês, mas tudo bem. Nossa, essa estatística foi tirada da... Número 3, o último. Lisboa, grava-se, tap 5745. O nosso avião esquerdo está sobrevividando. Nós não podemos continuar o avião e precisamos voltar para a porta para a segurança. Roger, tap 5745. Tire o direito do Bravo Lima Alpha e você está claro para desligar suas aviões na posição número 1, 2. O tap 5745, turn right on Bravo Lima Alpha e você está claro para desligar suas aviões na posição número 1, 2. O tap 745, é um problema com a left engineer, a letra problema, I guess. A request to return to the gate and the maintenance assistance. The controller said it's clear to go via taxiway Bravo Lima. Clear for shut down your engine. And position 1, 2. That's it, in their position, 1, 2. In their position. Lá, né? Yeah, tap 5745 contacted Lisboa Brown, informing their left engine was overheating and he couldn't continue the flight and needed to return for maintenance. The controller understood, instructed them to turn right on Bravo Lima Alpha and it was clear to shut down on ramp position 1, 2, 3. Right? All right. Captain, what does overheating mean? The overheating? Yes, what is overheating? The overheating, I think it's increased the temperature in something or in the engine or in other systems. I think it's that. Yes. So, 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 yeah. Be careful with one thing. In English, every time we say over, it's a little too much. All right? A little, okay. So, overheating is when you exceed the temperature parameters, all right? Temperature parameters, okay. When you overheat, you are going hotter or warmer than normal, all right? So, overheating means when, sorry, engine overheat is when you exceed the engine parameters, that's it. The engine's up. Right? Okay. It can be a temperature or a pressure oil. Doesn't matter. You can have an overpressure, all right? Overpressure, okay. Okay. Overweight. The airplane is overweight. It's overweight. Yeah. So, be careful. Increase temperature is the same thing as warm, okay? It's warm, okay. Warm the engine. Let's warm the food, okay? Okay. Let's overheat the food. Now you have a problem, all right? Ah, okay. 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 It's more than, it's more. Over, it's more than increase. Everything that's over, everything that's over is excessive. It's not excessive, okay, all right? So, for example, when you're answering your, you're, you're answering the questions during the, your IKO test, be careful not to over-explain, all right? Okay. Over-explain things, all right? Be simple. You can explain, and then you over-explain, all right? Explain, okay, right. Perfect. Part number three, three emergencies. Now, I want you to compare them for me. For me, from the easiest to the most dangerous. The most, I can't start for the most dangerous? From the easiest to the most dangerous. Be careful with the... Okay, okay. The most easy, it's the situation number three, in my opinion. On the middle, the middle is the situation number two. And the most dangerous is the situation number one. Comparative about the three situations. The situation number one is most dangerous because it was in the flight. The pilot incapacitation put the safety in dangerous and risk about the passengers. At risk. At risk. At risk. At risk. At risk. At risk. The other two situations, the easy situation number three is not a big problem because it's in the ground. And the situation number two, it's a tail strike. So, this is a... I think it's... This is a problem, but not a big problem than number one. And not an easy problem like the number three situation. Okay, okay. You compared, you compared. I could understand, you know? Okay. I understood. Now, let's fix the structure a little bit, okay? Okay. You compared. You talked about the easiest, so... Uns errinhos de estrutura, errou um pouquinho de word to be, errou um pouquinho de possessivo também. E outra, uma dica pra todo mundo nessa parte. Fica muito melhor, se ao invés de você falar situation number one, number two, number three, você fala o nome. In my opinion, the pilot incapacitation. Hum, incapacitation. Entendeu? Você vê como dá uma colida mais, entendeu? Sim. Então, por que falar o número ao invés do nome? Troca pelo nome, tá? Tá. Deixa eu comparar pra vocês. So, we had a pilot incapacitation, a hard landing, and an engine overheat during the... Right? Yeah. So, in my opinion, the easiest situation is the hard landing, because the aircraft is already on the ground, and the pilots can just stop and evacuate. So, since he's talking already, he didn't have any problems, right? So, it's safe. He's on the ground. Okay? After that, I would say that the engine overheating is not very dangerous, but it can escalate. It can become dangerous. Oh, okay. If the pilot doesn't shut down the engine, and he doesn't perform the correct procedures, this engine can catch fire or explode. We don't know what the reason is, right? Okay. So, it can become dangerous, but it's not dangerous yet. And he's on the ground, so it's pretty fine. So, however, just to finalize everything, the most dangerous situation would be the pilot incapacitation. Because, as I mentioned before, it's not a single pilot airplane. The remaining pilot is stressed, he's overworked, the workload is very intense, and of course, he's worried about his colleague. So the procedure is very intense, he must land the airplane safely by himself, and especially since it's the co-pilot, he can be a very new co-pilot, he can be a brand new co-pilot in the company. So he might not even know all the procedures and everything, you know, so I would say that the easiest one would be the hard landing, after that the engine overheating. And to finish it, I would say it's the pattern of incapacitation. That's it. That's it. Não falaria isso nunca? Um dia vai, um dia vai, um dia vai. Um dia vai. Vamos lá, Ketan, deixa eu ver aqui só. Em casos de problemas recentes, poderíamos usar o present perfect para falar sobre? Sim, porque é passado, né? Você também não tem o tempo, você poderia falar assim, uh, in this situation, uh, the pilot have had an engine overheat, or in this situation, the pilot have landed the aircraft, uh, very stiff, very hard, or in this situation, the captain have, uh, collapsed, have, uh, yeah, have collapsed, have, have fainted, okay? So pode usar o present perfect sim. Uh, Captain, last one, all right? Okay. Okay. In our picture description, I'm going to show you a picture, uh, analyze it, and when you're ready, you can start a description, all right? Okay. Let's, let's see about it. Give me one second. Let's see. Okay. Don't rush, all right? Take your time, analyze the picture, and when you're ready, you can describe it. Describe the picture. Remember, as simple as you can, don't overcomplicate, don't overexplain, all right? Okay. So, I can see in this picture is, uh, uh, maybe a hard landing, uh, emergency landing. All right. Uh, the passenger was evacuated, because we can see the... Uh, I can see emergency assistance, uh, the fire car, fire trucks, around the, the airplane. This airplane is, it's in the runaway. Um, there's some white liquid, I, I, I have no idea what, what it is. Uh, that's it, what I can see. All right. And, sir, in your opinion, what happened before this picture was taken? Maybe, uh, maybe a problem with the, the engines, the right, the left engine, because I can see the, the most white liquid. I, I, I don't know what this name is, this liquid, uh, the most part of this liquid, it's in, uh, it's in, uh, it's in, it's in the left engine. Um, in the left engine, in the left engine. Yeah. Fala dentro. Hmm? Fala dentro. Ah, over. Well, you can say it's under, it's on, it's on the runway. It's under runaway, uh, maybe. Right? So, yeah, uh, they sprayed this liquid. Okay, let's go. Captain, vocabulary is a problem, right? It's a problem. I, 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 I don't, I don't know what is, uh, the, I don't know what to say this, 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 this fucking white liquid here. Uh, I had no idea how, how the fucking name about this. It's foam. Escape slide. This fucking is escape slide. Well, foam and escape slide, all right? All right. Now it's easy. I'm going to describe this picture, okay? I'm going to describe this picture, uh, as a model, you don't have to do it just like I did, but it's as a model, right? Just as an example. Okay. Um, and after that, we're going to talk a little bit about this. All right? All right. All right. Um, all right. So in this picture, I can see a white body aircraft that suffered an engine fire on engine number one. Engine number one. Okay. On the bottom part of the picture, I can see lots of foam that was used to extinguish this fire, probably. And also two fire trucks, one in the front part and one in the rear part of the aircraft. And many firefighters are still trying to extinguish the fire. Um, on the left side of the airplane, I can see two escape slides deployed. One is on the main door and the other one seems to be in the cargo compartment, but it's probably the right one that flipped over. And this is a white body Boeing 777. It belongs to Korean Air, and it's in a passenger configuration. Uh, this aircraft is blue, has a silver strap across the fuselage, and the belly is white. On the right side of the aircraft, I can also see three escape slides deployed on the two front doors and one on the overwing. Engine number two seems okay. Uh, the runway was wet. And I can see that this picture was taken during the day. That's it. Okay. And my problem with this is in the vocabulary. I don't have no... What is a... Firefighters. Yeah. Fire trucks. I don't remember what is the escape slide. Forgot my mind. Shit. Oh, but it doesn't really matter. You're always going to forget a word or two. You're always going to forget a word. Don't focus on perfection, all right? Okay. What we actually want is, if it's a hard pitch or anything like that, contextualize, okay? Okay. Airplane, they had a fire, this, the captain evacuated the airplane, and the firefighters are acting, you know? You can talk about what's going on a little bit more. A little bit more. If you have the vocabulary, carpo fumo, okay? Tem expressão que não sai em inglês. Melhor em português. Go on out, all right? Right. Let's do one statement, just so we can finish, okay? Okay. Tell me if you agree or disagree. Airline companies should constantly invest in flight crew training to deal with emergency situations. I agree. I agree. The airlines, it's increased your value. Also, practice your pilots for the emergency situations. I think it's the six in six months, just training for this type of situations. That's it? That's it. I mean, I'm going to put the statement here for everybody to see. Airline companies should constantly invest in flight crew training to deal with emergency situations. To deal with emergency situations. Galera, esse statement aqui, ele veio do feedback de um aluno que fez a prova recentemente e foi o que caiu na prova dele, tá bom? Não consigo falar, ah, esse statement é o da NAC, mas é o que caiu na prova dele. E já foi confirmado isso ao longo do tempo com os alunos, tá? Então, a company should constantly invest in flight crew training to deal with an emergency situation. Well, I agree with this statement because, well, the flight crew, they are responsible for flight safety. So, they should be ready and updated with all the best procedures, the best practices, so they can safely, uh, so they can safely act and help the, 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 the flight attendants can help the captains and they can guarantee and ensure that everybody's safe during the flight, right? So, yes, the airline company should constantly invest in flight crew training. That's it, okay? That's it, okay. I could not agree with that too, right? But I would have to describe it to respect. Doesn't matter. No, I don't, I disagree with the statement, actually, because I believe that the airline company should invest in the pilot's salary because when the pilots have more money, the most, the most salary in the world. That's it, okay? Keter, e aí, como foi? Qual a dúvida? Cara, eu tenho muita coisa pra melhorar ainda. E eu queria saber de você o que você acha que eu tenho que melhorar e o tudo que eu tenho que melhorar. É, porque eu fiquei muito feliz, é o que eu procuro em todo mundo, que eu acho que, tipo, esse é o deal breaker, né, que a gente chama. Você tem que entender. Se você conseguir me entender, entender os áudios, entender essas coisas, a gente já consegue trabalhar. Então, eu fiz muito errinho de ver coisas simples, simple past, simple present, porque isso é o que todo mundo erra, cara. Isso é o que todo mundo erra. Só que o piloto não quer, o piloto não quer fazer um curso básico. O piloto não quer fazer um curso básico. Eu sou, comandante, aí o que que acontece? O cara tira o Icau e ele tá sempre correndo atrás. Ele se mata, dá um jeito, decora perguntinhas, se vira, e depois ele passa no Icau. Passou no Icau, caiu a prova certa, com as imagens certas e tudo mais, ele passa no Icau. Depois ele não vai passar. Ele pode passar na segunda vez, na terceira. Então, imagina, eu sempre ter essa sombra, sabe? Então, o que acontece? Vamos parar com isso e vamos aprender, tá? É. A estrutura é aquele negócio, quando a gente mata ela, como você entende ela, o resto é palavrinha, o resto é contato mesmo, é ler alguma coisa, ou ver, ou tal, entendeu? Palavra, você é estudando também, mas você não vai decorar. Você não vai pegar, adicionar aviação no Google e ler tudo. Ah, não, não. Você não vai pegar a brilhatura lá e sair lendo. Isso aí, você não... Você sabe que é um tailstrike, é um tailstrike, porque você já ouviu mil vezes. Você nunca sentou e falou assim, deixa eu ler, é a tailstrike, tá bom, entendeu? Não é. E outra, a gente tem uma sorte, como piloto, que... A nossa profissão já é em inglês. Então, muita coisa, mesmo que a gente já fala em inglês, birdstrike é birdstrike. Você não fala com o Lizão. É, não. É isso aí, mas eu não falo sobre isso, entendeu? Então, é... Inclusive, esse é o motivo que a gente vai começar o curso segunda-feira, tá? Se a gente já tá inscrito, que eu sei. Sim. Galera, quem não tá inscrito, se inscreve lá no curso. A gente vai começar o curso segunda-feira, dia 17. Todo dia vai ser aqui no YouTube, vai ser uma live, tá? Vai ser tudo ao vivo, tudo... Cara, 100% gratuito. Eu vi hoje, gente, tá desconfiando. Não, mas ele vai dar. A gente viu umas coisas estranhas aí por hoje. É gratuito, mas daqui a pouco ele vai cobrar 12 mil reais pra fazer o negócio. Gente, é de graça. Não tô pedindo cartão de crédito de ninguém. Não, não, não. Tá aí. Quem quiser. Porque a única coisa que eu peço, tem que se cadastrar. Chitterical.com barra preflight. Entra lá. Tem que cadastrar pra eu conseguir mandar o link. Eu não vou deixar isso aberto pra todo mundo. Quem se cadastrar vai ter a vaga. Porque eu preciso ter uma noção também de quantas pessoas, né? A gente vai fazer um curso de inglês. Ninguém aqui tá precisando do ICAO pra ontem, né? E outra. Se tiver também, a gente vai ser acelerado. A gente vai estudar inglês, tá? A gente vai pegar o curso de inglês. A gente vai desde o básico. Se você não sabe nada, a gente vai começar desde o básico. Tudo voltado pra aviação. Ou seja, quando eu for passar o V2B, eu não vou ficar V2B. I am, you are, não sei o que. Eu vou pegar um erro desse. Eu vou pegar as coisas que você fez. Eu vou pegar essas provas. Eu vou falar assim, gente, vamos arrumar o V2B. É isso. Matou? Vamos pra próxima, entendeu? Duas semanas de aula. Três vezes por semana vão ser seis aulas que estão no cronograma, tá? Vocabulário técnico. Verbo mais utilizado. Como usar tudo isso no ICAO. Estrutura e tal. Porque o inglês... O inglês técnico é um negócio que a gente criou, né? O vocabulário técnico existe. O inglês, ele é o inglês e você conhece as palavras técnicas. Você não fala português técnico de aviação. Você fala português e conhece as palavras de aviação, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a essência do inglês, jogar ela pra aviação e depois, cara, se você for usar isso pra passar no ICAO, se você for usar isso pra uma entrevista, se você for usar isso pra morar lá fora, pra se mudar e tal, é inglês, entendeu? Eu não aprendi inglês pra aviação. Eu acho que ninguém aprendeu português pra aviação, né? Eu aprendi inglês, eu virei piloto e agora eu tenho inglês pra aviação, tá? Então a gente vai reduzir tudo, eu vou fazer toda essa parte gramatical, toda essa parte chata, toda essa parte que ninguém quer ver, só que voltado pra aviação, acelerado, rápido, sem enrolação, porque todo mundo aqui já tem uma noção legal de inglês. Beleza? Galera, se puder, manda pros amigos aí, manda pra todo mundo, pode mandar um WhatsApp depois da aula, acho que todo mundo aqui tem um número, se não tiver, eu vou colocar aqui também. O Gustavo tá te zoando, cara, e me zoando também. O que ele falou? O Mark. Nós estamos ficando careca. Maluco, isso aí já foi. Eu queria só corrigir ele, que a gente não tá, nós não estamos ficando. Eu tava... Nós estamos já. Tava três anos atrás. Deve te ir pra seio, tá? Então, gente, se vocês quiserem, se vocês quiserem depois, pô, manda uma mensagem, divulga aí com quem vocês conhecerem, joguem em grupo e tal. Vamos fazer muita gente usar, por quê? Muita gente tá sem voar, quem tá voando tá com a escala reduzida e tudo mais, então vamos aproveitar, vamos estudar e vamos fazer isso da forma direita dessa vez, por quê? Quando tá voando, não tem tempo, precisa tirar o recalco que a empresa mandou. Quando não tá voando, tá sem saco. Quando vai ser? Entendeu? Quando vai ser? Aí, daqui a seis meses eu falo, puta merda, eu tava lá, não sei o que, eu precisava... Tava lá fazendo nada, assistindo Netflix. Tá aberto, tá aí, acabou, desculpa. Quem quiser, vamos fazer, eu tô aqui pro que vocês precisarem e bora, é isso. JP, thank you very much, galera. Imagina, cara. Se precisar, tamo aí. Só queria deixar claro aí que eu nunca fiz curso de inglês, viu? Seria fácil fazer uma provinha do ICAO com vocês sabendo as perguntas. Eu falei, vamos fazer. É, então. Eu não... Não li, não sabia nem o que ia vir aqui, falei pro Chitro, falei assim, velho, vamos fazer lá o negócio. Vamos fazer. Não sei o que sairia, saiu isso aí, não sei se agradou, acho que tem muita gente na mesma situação que a minha aí, uns um pouco melhor, outros um pouco pior, mas dá pra chegar tudo no mesmo nível. Tá, tá, tá. Todo mundo consegue aí. O curso é assim, quem sabe, vai rever, vai rever de uma forma... Porque muita gente sabe e nunca realmente estudou, né? Sim. E quem não sabe vai pegar, então a gente vai nivelar todo mundo, vai fazer um negócio legal. Matar essas coisas, matar essas dúvidas, vamos matar tudo isso, tá? E, cara, o que aconteceu com você, de verdade, é o que acontece com, acho, 90% das pessoas que me procuram que vêm fazer as aulas particulares, tá? Conhece, sabe, conhece as palavras e tudo mais, não esquece e erro um pouquinho. Se não é um caso perdido no inglês, tá? Tá, tá disposto aí. Eu acho bacana pra pessoa mais ou menos ter uma ideia, né? De como que é. Como foi bem comentado, a gente... Eu vou deixar dois dias, eu vou deixar dois dias e daí vamos ver que a galera... Não, tio, dois dias tá bom. Cara, se você quiser deixar dois dias, 30 minutos, depois de dois dias você ativar e deixar aí de novo, daqui um mês você põe aí de novo, ou daqui um mês a gente volta aqui e faz outro... Não, bora, bora. Vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte, faz esse curso, Dr. Ply, vamos fazer duas semanas e tal, depois a gente faz outra. Sim, vamos fazer. Tô fazendo uma evoluçãozinha aí, conversando com o restante do pessoal que estiver lá no curso também. Eu vou deixar essa aqui aberta uns dois dias, não sei o que, hoje é dia... Não, acho que você podia deixar aberto, como o curso vai começar segunda, você deixa aberto até domingo meia-noite. Não, até segunda, sete da noite. Tá bom. E aí... Depois, quem viu, viu, quem não viu... Afinal a gente faz tudo, deu certo, né? Exato. E se deu errado também, professor... Entendi. Aí é o que é o risco da parada, entendeu? Mas não tem como. Eu falo que a gente não precisa inventar a roda, né? Só precisa entender como ela funciona. Só erra apenas quem bate, né? Só dá errado se pensar alguma coisa, então... Exatamente. Muito obrigado, gente, que acompanhou. Obrigado pelo tempo de vocês. Uma das coisas que... O mais importante pra todo mundo é o tempo. Vocês dedicaram aí uma hora, uma hora e meia pra gente, pra ouvir. Espero que tenha ajudado alguma coisa. Pelo menos clarificado, dado alguma risada. É. Queria pedir desculpa pelos palavrões aí, tanto em português quanto em inglês, que tem hora que sem querer sai, tá? Então... Tem que se cuidar. Então, obrigado. Obrigado pelo tempo de todo mundo e até. Valeu, gente. Grande abraço pra vocês aí. Beijo. Tchau. 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 Tchau.